Olá pessoal, como vocês estão? Bom, na última aula nós falamos sobre ser um new student, um novo estudante em uma escola. Vocês falaram um pouquinho, escreveram melhor sobre como é essa experiência, os pontos positivos, os pontos negativos e hoje nós vamos continuar a falar sobre esse assunto. Então, abriam seus livros, página 48, página 48. Guys, número 1, check the information you think is on a school registration form, then read the Bennett Academy Student Registration Form and check your answers. O que nós vamos fazer, pessoal? Vocês têm um form, um formulário, quando entram em uma nova escola, não é verdade? Toda vez que nós entramos em uma nova school, em uma nova escola, nós devemos preencher um form, um formulário. Quais são as informações que vocês acham que são relevantes, tá bom, para o formulário? Por exemplo, name. Você acha que é importante escrever o seu nome no formulário? Você acha que essa informação é relevante para a escola? Se você acha que sim, marque essa opção. Favorite song. A sua música favorita. É uma informação relevante? Phone number. Número de telefone. Será que é uma informação relevante? Age. A idade. Hobby. O seu hobby. Aquilo que você gosta de fazer. Nationality. A sua nacionalidade. Favorite movie. O seu filme favorito. Date of birth. A sua data de nascimento. Address. O seu endereço. E-mail address. O seu e-mail. Vocês só vão marcar as opções que vocês consideram relevantes para a school, para a escola. Tá bom? Então, aqui, pessoal, é uma parte que não tem respostas corretas ou respostas erradas. É opinião pessoal. Bom, pessoal, aqui nós vemos um form, tá bom? Um formulário de uma school. No caso, é a Bennett Academy Student Registration, tá bom? E essas são as informações que essa school exige dos alunos. Olha só quais são. First name. O primeiro nome, não é? Que no caso é o William. Last name. Last name, pessoal, na verdade, é o sobrenome. Nos Estados Unidos, as pessoas são chamadas, muitas vezes, pelo last name, pelo sobrenome, ok? E nesse caso, é Darcy. Também pede o telephone number, não é verdade? Ou 144216326568, né? O number. E-mail address, né? Que é o e-mail. Então, W, Darcy, at, tá bom? O arroba é at. De-mail, no caso aqui é e-mail, tá bom? Só mudou mesmo. Dot con. Então, ponto em inglês é dot e arroba é at, tá bom? Também pediu a nationality, a nacionalidade. Nesse caso, é British, tá bom? Nós somos o quê? Brazilian, com Z em inglês, tá bom? Não se esqueçam. Date of birth, né, pessoal? O dia que a pessoa nasceu. December 16th, 2005, tá bom? Então, essas são as informações. Address, o endereço. Lembrando que o endereço em inglês é diferente. Nós colocamos na frente, pessoal, o número, tá bom? Aqui não, aqui nós colocamos o número só no final, não é verdade? Mas lá não, lá eles utilizam o número no começo do endereço, tá bom? Então, são essas as informações que a Bennett Academy pede dos seus students, tá? E aqui o que vocês vão fazer? Vocês irão preencher com as informações sobre você. Então, pessoal, qual é a sua school? Precisa escrever o nome aqui. Qual é o seu first name, né? O seu primeiro nome. Qual é o seu last name, o seu sobrenome. O seu telephone number. O seu e-mail address. A sua nationality. Date of birth. A sua data, né? O dia que você nasceu. É importante seguir o modelo pessoal que está aqui, ó. Primeiro é o mês. Pesquise o seu mês em inglês. January, February, March, April. Você precisa pesquisar. Essas informações estão na internet. Olha só que maravilha. Nós também podemos utilizar a internet, não é verdade, pessoal? E os eletrônicos para nos ajudarem, correto? Então, primeiro é o mês. Depois é o dia ou a data. E no final é o ano. Tá bom? Bom, e por fim o seu address, tá bom? O endereço onde você mora. E também vamos seguir o modelo. Primeiro vem o número e depois o nome da rua. Ok? Bom, pessoal. Agora nós vamos fazer o number four. Listen to a conversation and complete the sentences. Nós vamos ouvir, pessoal, uma conversa, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre o John. O John vai falar um pouquinho, tá bom? Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre o John e sobre o Robert. Então, ó, pay attention, tem que prestar bastante atenção, tá? Vamos lá. Vocês precisam completar essas sentenças. Nós temos algumas sentenças e vocês vão completar. Então, vamos lá. Pay attention. Track R1, point 7. Excuse me, is this the biology lab? No, this is the chemistry lab. Are you a new student? Yes, I am. Hi, my name is Robert. What is your name? Hi, Robert. I'm John. What is your last name? My full name is John Matthews. Welcome, John. Thanks. I have only been here for two weeks. Where do you live? I live at 24 Madison Street. And you? I live at 12 Oak Street. Cool. We are neighbors. Where did you study before coming here? I studied at Greenwich School. And how old are you? I'm 12 years old. Awesome. Well, the biology lab is across the hall. Over there. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Pessoal, esse áudio é bem longo, mas vocês precisam se concentrar nas palavras-chave. Olha só. John e Robert are next to the chemistry. O que vai completar? Né? Eles estão próximos da onde? Qual é o nome do local onde eles estão nesse momento? Tá bom? Então, quando você ouvir a palavra chemistry, né, que é química, você vai tentar ouvir a palavra que está faltando. To, né, John is a, ta-na-na, student. Então, o John, ele é o quê? Ele é um estudante novo ou não? Não é um estudante novo? Tente ouvir a palavra. John's last name is, né, qual é o sobrenome do John? Ele também vai falar, quando ele fala sobre o full name, o nome completo dele, ele fala o sobrenome. John and Robert find out that they live near each other. They are? Ó, eles vão descobrir no áudio que eles moram perto, near. Então, quem mora perto é o quê, pessoal? A pessoa que mora do lado da sua casa, ela é o quê? Pense um pouco. E, pessoal, quem tem, ó, 12 anos, 12 years old, quem tem essa idade? É o John ou é o Robert? Vou tocar o áudio novamente. Pay attention. O que é o professor? Welcome, John. Thanks. I have only been here for two weeks. Where do you live? I live at 24 Madison Street. And you? I live at 12 Oak Street. Cool. We are neighbors. Where did you study before coming here? I studied at Greenwich School. And how old are you? I'm 12 years old. Awesome. Well, the biology lab is across the hall. Over there. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you, too. That's it, okay? É normal que vocês não entendam tudo. Em caso de dúvidas sobre como realizar um exercício, ou se vocês quiserem tirar alguma dúvida mais específica sobre alguma palavra, podem entrar em contato, ok? Bye-bye, guys.